E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no FA18C Hornet, FA18C Hornet, como o próprio do título diz aí, vamos dando continuidade àqueles vídeos de repostagem dos vídeos do FA18 sobre armamento, porque no começo de 2020 agora houve uma atualização completa, até nos manuais, pessoal, dá uma olhada lá na pasta de manual do seu DCS lá, que tem muita coisa atualizada. Vamos usar hoje o armamento AGM versão 154C, AGM 154 versão C. Aqui no DCS, essa versão a gente usa mais para bater na cabeça dos caras, tem uma versão dessa aqui que usa armamento de fragmentação, essa aqui não, deixa eu ver um negócio aqui, essa aqui é para alvos endurecidos, a ogiva dela é de 500 libras, 225 kg, eu que não quer levar uma pancada dessa na cabeça. No DCS tem, se vocês dêem uma olhada aí, tem esse manual aqui que dá umas dicas de como usar. Nós vamos usar ela, vamos usar ela hoje no modo TOO, alvo de oportunidade. Só que de oportunidade ela não vai ter nada. Nossa missão é a seguinte, nós vamos criar um plano de navegação, um dos nossos A-Points de navegação vai estar em cima do alvo, é uma área de teste, aqui no mapa onde eu estou, é uma área de teste. Então um dos A-Points de navegação vai estar como área de lançamento de armamento. Existe outra forma também que é você digitando as coordenadas, digitando as coordenadas. Mas isso aí é quando você cria no plano de voo, ou quando você está voando e alguém te passa as coordenadas. Vai ser difícil o JTAC te passar coordenadas, porque eu disse que é o tipo de coordenadas que você precisa colocar no seu sistema. Não é compatível do jeito que o JTAC nos passa as coordenadas. Mas sabe como é que o pessoal, ele sempre posta alguma coisa lá para fazer um gato, lá para resolver isso. Mas na realidade, se você for lançar essa arma, tem essa maneira. Sobre um A-Points de navegação, ou no seu plano de voo, ou você digitar nas coordenadas. Por isso, por isso a gente vai pegar uma missão aqui e vamos ver como ela se comporta. Vambora lá. Beleza, já estamos aqui dentro do aeronave. Vamos dar procedimento a nossa missão e rápida. Espera aí, só configurar um negócio aqui. Vamos subir. Lembre-se bem, como nossos alvos estão aqui perto, o armamento tem de ser alinhado. Assim que você decolar, já liga ele. AGM-154C. Vamos pegar quatro alvos de uma vez só. Subindo. Ok. Já está só. Versão 1.5.4, versão C. Para alvos fixos no solo, em Point 2, que é o primeiro alvo. Estamos a 64 milhas. O armamento já está sendo alinhado e vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. bêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêbêb vamos subir vamos precisar de uma altura aceitável vamos lá beleza ok só configurar a câmera lá essas casas aqui parecidas mas com foto de satélite tem problema não tá vendo esses 4 casas à esquerda são os alvos e essa quarta aqui à direita na página F10 no satélite aqui é 1, 2, 3, 4 são esses alvos aqui onde a gente vai acertar já está alinhada aqui vamos colocar TOT em fúzio instantânea beleza vamos dar um gás aqui estamos lento demais vamos ver se a gente pega os 4 alvos ao mesmo tempo ver se está tudo ok aqui Olha só Tem que trocar os alvos Alvo 2, 3, 4 e 5 Tem que trocar os alvos Estão entrando na área de lançamento 14, 13, 11, 10 Beleza, primeiro alvo já pode atirar Alvo 1 foi Troco A-Point TOT, alvo 2 Troco A-Point TOT, alvo 3 Troco A-Point Sensor no solo TOT Beleza, é 4 TOT 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 Quando a gente fica saindo da área do alvo, nossos amiguinhos estão descendo. Beleza, só aguardar. FA-18C Hornet, disparando 4 AGM-154C em alvos de coordenadas no solo. Essa é a forma mais realista que eu acho de usar ele. Só aguardar um instantinho. Eu acho que é a mais próxima aqui. Não. Vamos lá para baixo. Vamos ver se acerta os 4. 1, 2, 3, 4, alvo. Deu nem tempo dos caras colocarem o nariz para fora. Não deu nem tempo de colocar o nariz para fora. Agora sim, estou satisfeito. AGM-154 versão C, senhores. 1, 2, 3, 4. Perfeito, né? Esquece de dar o joinha não, pessoal. Fazer vídeo não é fácil hoje em dia, não. Vamos dar mais lida no manual e postar mais vídeo. Vai vir mais coisas. Espero que tenha sido útil. Dá o joinha no vídeo, pessoal. Eu agradeço. Obrigado. Fui. 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 Fui.